A carreta estacionada indica que é hora de parar e se cuidar. O veículo vira sala de exame e consultório médico. É a unidade móvel do Sesc, facilitando o acesso à saúde para centenas de mulheres da capital. Quando soube da ação, a Sueli não perdeu tempo e se apressou para garantir o atendimento. Minha sogra me avisou ontem, hoje mesmo pela manhã, o Sesc está lá fazendo uns exames muito legais para as mulheres. Eu já encostei lá. Aí de lá eu fui para a minha autoescola e parei aqui, já marquei meu preventivo e a minha mamografia para amanhã, graças a Deus. Já a Rose foi por um motivo diferente. Por ter histórico familiar de câncer, a comerciária precisou reforçar ainda mais o cuidado com a própria saúde. Então, desde que minha irmã teve o câncer de mama, alertou mais, então eu procurei todo ano fazer esse preventivo. Então, minha irmã olhou ontem o carro e fez o agendamento e eu estou aqui hoje fazendo. A unidade móvel de saúde da mulher surgiu em 2018 como um instrumento de prevenção e combate ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero. Juntas, essas doenças representam 37,6% dos novos casos no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A importância desse trabalho, ela vai além dessa questão da realização do exame. Nós também trabalhamos com atividades de educação e saúde, rodas de conversa, palestras, onde discutimos temáticas voltadas a essa questão do estilo de vida, dos fatores de risco, os fatores de proteção, como eles podem impactar nessa qualidade de vida, na promoção da saúde, de forma integral. Desde quando a ação começou a ser realizada, já foram feitos cerca de 600 exames preventivos e de mamografia. E o que a gente tem visto aqui é um serviço muito acessível, mas não é o que elas chegam contando aqui para a gente, que muitas das vezes elas ficam em filas por meses aguardando a realização desse exame, que é relativamente um exame muito simples de ser realizado e elas aguardam meses e nisso vai passando anos e anos e elas não realizam o exame. Então a gente vindo até elas, abre as portas para elas. O autocuidado é rotina para a Marisete. Esse ano a dona de casa já fez o exame preventivo e assim que ficou sabendo da carreta do SESC, correu para agendar a mamografia. Eu faço e sempre incentivo as demais colegas que não tem o costume de estar fazendo, a estar acompanhando, né? Porque a gente vê muito que tem crescido bastante, né? O caso de câncer, de mama, colo de útero e é isso, né? Se cuidar. A carreta vai atender as mulheres até o dia 9 de abril. O veículo está estacionado em frente a uma rede de supermercados no bairro da Coama, na Avenida Daniel de Latouche. As interessadas devem levar a cópia de um documento oficial com foto do cartão do SUS e do comprovante de residência.